O que você está a dizer, Sara? Está a dizer Open Knife? Open Knife? Sara, joga contigo. Pensa bem. É para ti. Para mim o quê? Cala-se. F, Open Knife, Sara, joga contigo. Pensa bem, 24 horas. Quem faz? Flávio, abre os olhos. A Sara joga contigo. Pensa bem. Sim. O quê? É o Flávio. A Sara joga? A Sara não joga com ninguém, pá. A Sara não é concorrente, é convidada. Estou a jogar o quê? Falta-se um avicórdio. Falta-se um avicórdio. Esta gente é a louca. Olha um avião para mim. Fala, Sara. Acabarei. Contra-se é que recebas, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E Sara não é assim, leva a H no fim. Deixa a amiga, ao menos, eu recebesse o áudio. O que é que diz o jefe no fim? É Fávio. Não é Fávio. Oi? Fávio. Opa, nossa. Nossa, bem. Sara, joga. Sara, leva a H. Muito bem. Vais um avião, Fláviozinho? Valeu, você é um avião. Vais bater todos os tecordos. Isto é completamente ridículo. Uma pessoa não se pode dar bem com outra aqui dentro da casa que está a jogar. Sabe-se que as pessoas são um bocadinho? É. Obcecados pela relação, não tenho o que eu vou fazer. Opa! 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 Vamos aproveitar. Fácio. Bora. Fácio. Vou curtir o meu avião. Sem-me sozinho. Joga lá. Mas eu não tenho nada com ninguém aqui diante, meu. Pelo amor da santa, meu. Mano, eu tenho namorada lá fora, respeito a minha namorada. Só temos apenas amizade, não? Opa! Ai, o quê? Juro, mano. Só tenho apenas amizade. Faz-me regalo. Tens de esperar tudo, não? Está bem, mano. Mas sure. Opa, nice. Já entrou o Flávio. Pois não, eu disse-te, a barada, vocês estão muito íntimos. Não, rapaz. Mas qual é lento, meu, mano? Eu tenho que mudar com as pessoas aqui dentro, não é? Isto não faz sentido, não é? Rapaz, a minha namorada está lá fora, mano. Eu não confundo as coisas aqui dentro nunca, mano. Estás a brincar, ok? Oxe. Estás a falar a sério? Estás a rir? Isto não me dá para rir, não é? Falciou. Estás a falar a sério? Olha lá, não é? Realmente, o moço tem a namorada lá fora. Tenho namorada irrespeitamente a minha namorada. Acho que não há necessidade de mandar estes procurarias porque eu sei. Vês que ela fala que não quer que tu estejas à proximidade com a minha rapaiga? Rapaz, mas eu não tenho nada com ninguém. Mas é só isso. Eu não vou te falar com ninguém. Rapaz, fuck off, bitch. Fuck off, bitch. Ok, cara. Estás a brincar, mano. Não sei. Eu tenho namorada lá fora e estou muito bem com ela. Temos que vir a aceitar o piano dos outros. Se as pessoas pensam, pronto. Temos que aceitar o piano. Vamos bater palmas aí. Não sei. Estou aqui com a roupa do camarim. Estou aqui com a roupa do camarim. Tô aqui com a roupa do camarim. Está bem bem bem. A vião. Olha, Leo, que estás grito, então. Olha, cara. Grande barraco. Está bem bem. Não está, não pode estar com ninguém aqui dentro. Fábio, não faz ninguém. Ah, rapaz. Ninguém está a jogar, é apenas amizades. Foda-se. Não pode haver amizades aqui dentro. Eu vou estar bem. Há amizades, há que dar amizades. Eu vou me rapar e tomar banho. Vê o mesmo programa, de certeza. Me rapai o bagulho! Não pode conversar nem ser amiga de ninguém. Está a jogar. Não podes com ninguém, Flávio. Olha aquela varanda, avisei-te, a varanda. Avisarmos do quê? Vais-me avisar do quê? Chama-me? É para mim! Para o Flávio Brasóis, que eu estou a jogar com ele. Era bem negativo. Fábio, isto é ridículo. O quê? Flávio, open ice, Saga joga contigo. Pensa bem, 24 horas. Isto é normal. Isto é normal. A Vanessa está aqui. Ninguém chamou. Não estávamos a assistir. Nós gritávamos avião. Ela disse, acho que é avião. Eu disse, acho que é avião. Mas ninguém disse, é avião. Se não fossem as coisas, a gente não sabia. É muito divertido. Também não vou fazer um drama, porque não haveram um avião. Não está a fazer dramas. E escreveram mal o meu nome. Sara, leva a H no fim, portugueses.